Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre como segurar corretamente o arco do violino, sobre a mão do arco do violino, exercícios práticos para você treinar todos os dias, né? Ricardo, o que acontece se eu não segurar assim? Vou te falar. Eu, uma coisa que eu já vou te falar agora no começo desse vídeo, eu tive que mudar a minha mão do arco de quando eu comecei a aprender. Ela não estava toda errada, mas do jeito que eu segurava o arco antes, eu ia ter que sofrer muito para conseguir fazer, aprender algumas técnicas de arco, alguns golpes de arco. Quantas técnicas que existem de segurar o arco? Qual é a correta? Existe só uma? Existe uma verdade escrita na pedra que não muda nunca? O que acontece se eu não segurar assim, Ricardo, do jeito que você está me falando? Eu vou te falar isso. Por que você tem que se preocupar muito com a mão do arco? Porque senão você não vai conseguir fazer técnicas, golpes de arco como espicato, sutile, colê. Você não vai saber fazer essas técnicas de arco. Você não vai conseguir. Você vai ler, você vai fazer curso, você vai tentar aprender, mas você não vai conseguir porque a sua forma da mão vai estar errada. Ah, Ricardo, mas eu vi o Heifetz num vídeo, ele segura o arco assim. Gente, existe exceção para tudo nessa vida. Não vai pela exceção só para você, por um viés de confirmação, para você falar assim, ah, eu estou segurando assim, com os dedos esticados, né? Já dando um spoiler aqui do que eu vou falar no vídeo. Eu estou segurando assim e eu vi o Heifetz segurar o arco assim. O Heifetz era o Heifetz. Ele conseguia segurar assim e fazer tudo o que precisava. Agora, você vai segurar assim, não vai conseguir e vai se frustrar. Então, presta atenção nesse vídeo e faça o que eu vou te falar. A primeira coisa que eu falo para os meus alunos, quando eu vou ensinar eles a segurarem o arco, eu falo, o primeiro segredo para você aprender a pegar no arco, sabe qual é? É não pegar. Não pega. Não pega o arco. O segredo é esse. A gente quer pegar. Aí a gente entorta a mão e dá um jeito de pegar ele. Então, não comece por aí. Segura com a outra mão na madeira do arco. Deixa ele certinho assim. Eu vou colocar aqui para chegar mais perto para vocês verem. Estica sempre o braço, porque isso aqui, Se você tiver com o punho assim ou assim, vai te trazer problemas. Quais? Assim, você vai acabar esticando os seus dedos. Assim, você vai acabar entortando esse dedão e também virando o arco com a crina para frente para tocar. Não se toca, não existe. Existe sim tocar com a crina um pouquinho deitada, assim, virada para você. Não virada para frente. Está errado. Por que o primeiro segredo, a primeira dica é não pegar? Segura o arco com a outra mão para não ter peso nessa. E aí você vai esticar o seu braço e vai fazer assim, deixa a sua mão como ela é. Como que a sua mão é? Se você relaxar a sua mão, deixar ela solta, ela tem esse formato aqui, redondinha. Ok? Então você vai deixar ela cair em cima do arco. Deixar ela cair em cima do arco. Nessa falange aqui, na dobra dessas falanges aqui do dedo, você vai deixar ela cair aqui. Vai ficar assim, segurando o arco com a outra mão. Vai ficar assim. Reto o punho, os dedos relaxados. Aí você vai fazer o próximo passo. Deixa a ponta do dedinho, o dedinho de pé. Ó, a mão está totalmente redondinha. Ok? Deixou o dedinho de pé, ele é o único que fica em pé em cima do arco. Os outros não ficam. Os outros abraçam aqui, ó. Tudo redondinho. Para começar a ensinar os meus alunos, crianças ou adultos ou jovens, eu começo ensinando com o dedão para fora. Então eu falo, terceiro passo, por o dedão, a ponta, ponta do dedão aqui, nesse ferrinho que tem aqui embaixo do arco. Então, ó, ponta do dedão, eu estou ainda segurando o arco aqui, você está segurando aí, ó. Deixou cair, ponta do dedinho, dedinho de pé, ponta do dedão no ferrinho, com o dedão assim, desse jeito que você está vendo. Deixa o arco de pé, porque ele não tem peso. Essa é a forma de mão do arco que você tem que ter. Ricardo, por que pegar para fora se eu estou começando? Porque para fora é muito mais fácil de você fazer a posição do dedão correta. Se você pegar para dentro já direto, é grande chance que você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer assim, não se segura o arco assim, tensão, você não vai conseguir fazer golpes de arco depois, tá? A sua mão tem que estar relaxada, porque quando você for usar o arco inteiro, o seu dedão tem que se mexer assim, ó. Quando você for tocar, usar o arco inteiro até a ponta, ele faz isso. Os outros dedos também. Quando você for fazer golpes de arco, a sua mão tem que estar relaxada para ela conseguir fazer os golpes de arco. Qualquer tensão, qualquer dedo duro, esticado, não vai dar certo, ok? Então, exercícios práticos para você agora fazer. Na hora que você pegar o jeito aí, ver o vídeo, volta, fez. Começa por fora se você quiser, ou por dentro, o problema é seu, né? Os meus alunos, eu pego no pé deles para eles fazerem por fora um bom tempo para depois a gente pôr para dentro. Quando você for pôr para dentro, não, isso aqui parece que foi feito para enfiar o dedo aqui assim, né? Não, não foi, tá bom? Não foi. Você vai apoiar a ponta do dedão aqui, ó, entre o corinho e o talão. Então, ó, essa parte do dedão, ela trava aqui, por isso o dedão fica assim, ela trava aqui, ó. Travou. Então, aí, ó, dedos redondinhos, dedinho aqui. Pronto. Aí, aqui eu consigo fazer os golpes de arco. Vai ter mais vídeos aqui no canal, né? Sobre mão do arco, sobre golpe de arco, sobre técnica de arco. Depois você procura aqui também, certo? Exercícios práticos. Ricardo, pega um copo. Como que eu faço, Ricardo, para mudar a minha mão? Eu tinha os dedos esticados, agora eu vi, entendi que essa postura que você ensinou é muito boa. Você tem que fazer repetições do correto para a sua mão criar uma memória muscular desse jeito aqui, tá bom? Então, você precisa fazer todos os dias, poucos minutinhos, repetições do correto. Tira a mão, põe a mão, tira a mão, põe a mão. Várias repetições. Põe um copo aqui em cima, ó, e fica girando ele ali com o arco em pé, os dedos bem na posição, bem certinha. Um exercício que dá muito certo, que eu faço com as crianças no estúdio, é pegar uma bexiga ou balão, né? Enche uma bem grande, assim, ó. Enche o máximo que você pode, faz a sua mão bem bonita e fica brincando de ptk ela, assim, ó, com a mão bem bonita. O arco sempre de pé. Por que de pé, Ricardo? Porque ele não tem peso, praticamente, de pé. Se você fizer assim, ó, ele vai pesar e você vai esticar o dedo para tentar segurar. E aí não vai dar certo, então cuidado, tá? Deixou a bexiga lá, põe a bexiga na ponta e, ó, nessa altura do corpo, retinho aqui. E fica petecando a bexiga um pouquinho, conta lá, faz 100, tá bom? Ah, Ricardo, nossa, eu tenho pouco tempo para estudar. Eu falo para os meus alunos, tá no ônibus da escola, tá voltando da escola, tá esperando, acabou a prova mais cedo? Pega um lápis e treina a sua mão do arco. Treina várias vezes, coloca a mão, ponta do dedão, né, o dedão sempre assim, ó. Não assim, assim. Se você fizer assim, vai te prejudicar, eu já vou te falar por quê. Dedinho em pé, todos os dedos estão redondinhos. Eu falo também para as crianças, ó, é uma luneta, a mão tem que estar igual uma luneta. Se eu fizer isso, ó, não tem luneta. Se eu fizer isso, não tem luneta. Então, ó, redondinho é a mão do arco. É assim que ela tem que estar. Não pode estar os dedos grudados, ninguém tem aqui os dedos grudados assim, tá bom? A não ser que você nasceu com alguma falha aí na sua mão, que aí você está com os dedos grudados. Caso contrário, os seus dedos são assim, relaxados. Tem um espaço entre eles. Esses são exercícios do lápis, uma caneta, copo na ponta para você ficar ali girando e bexiga. Qual que é o intuito? Repetir a mão correta. Quanto mais você faz, mais a sua mão cria memória muscular. Ricardo, com base em que que você está falando isso? Eu sou um músico violinista há mais ou menos 20 anos. Dou aula há mais ou menos uns 16 anos, pela mesma metodologia que eu tenho o meu estúdio. Tenho curso online já faz 10 anos que eu tenho o meu estúdio. 11 já, já vai indo para 11 anos que eu tenho o meu estúdio de aulas. Tenho o canal Dicas para Violinistas aqui desde 2015. Então, eu posso te falar isso porque eu tenho resultados. Tenho diversos alunos que eu já ensinei. Tenho diversos alunos no meu curso online. Eu tenho um curso para professores de violino, tá? Então, eu posso te falar porque eu tenho experiência prática. Eu não peguei uma teoriazinha e estou falando para você. Eu toco em orquestra, já toquei bastante e, então, eu posso te falar por causa disso. Se você quer mudar a sua mão, você vai ter que se esforçar por alguns meses, talvez. A sua mão não vai mudar do dia para a noite. Eu me lembro que, quando eu comecei a fazer aula com professores particulares, eu nem tinha uma mão tão problemática. Eu aprendi direitinho quando eu aprendi na igreja. Mas, eu tinha algumas coisas que eu precisava acertar ali. E, talvez, demorou uns 5, 6 meses. Talvez, um ano até, para eu conseguir falar, não, agora eu mudei a minha mão de verdade. Eu tive problema com a minha mão, quando eu fui querer aprender, né, espicato e outras técnicas de arco. Já tive alunos que eu peguei, que chegaram com a mão errada, segurando. E a gente conseguiu mover ali, mexer e mudar. Só que demoram meses, mas o resultado é sensacional. Porque, daí, você consegue fazer técnicas complicadas que você não conseguiria com aquela mão antiga que você tem. E você, já segura desse jeito? Ricardo, mas tem a técnica franco-belga, técnica americana, a técnica não sei o que, até... Gente, tanto faz. Eu estou dando aqui para você pontos principais de uma maneira de segurar o arco corretamente, para que você tenha uma mão relaxada e consiga aprender e desenvolver golpes de arco, tá bom? Então, eu não fico me prendendo a esses termos. Ah, porque no livro do Galamian está escrito, num livro está escrito que a técnica franco-belga... Gente, isso daí, ó, bullshit, tá bom? Não liga para essas coisas, liga para a coisa prática. Pegar o seu arquinho, fazer o exercício, deixar a sua mão bonitinha e estudar, beleza? Quer ser nosso aluno no curso de violino? Link na descrição do vídeo aqui, não se esquece. Me segue lá no Instagram, arroba ricardossander. E deixe o seu comentário, o seu like nesse vídeo aqui. Fala para mim no comentário. Você já teve que mudar a sua mão? Você já segurava certo? Você aprendeu errado e teve que mudar? Como que foi a sua experiência com mão de arco? Escreve aqui nos comentários que eu venho aqui para responder você, tá bom? Obrigado e até mais.